Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar para vocês sobre os quatro porquês. Número 1. Por que separado e sem acento? A gente usa esse no início das perguntas. Por exemplo, por que você não veio ontem? Número 2. Por que separado com acento? Também é usado nas perguntas, porém no fim. Então, você não veio ontem, por quê? Número 3. Por que junto sem acento? É sinônimo de pois. Então, você pode falar, não vim ontem porque estava cansado. Ou seja, não vim ontem, pois estava cansado. E por fim, número 4. Por que junto com acento? Por que junto com acento é o famoso substantivo, ou termo substantivado. Então, você pode falar, não entendi o porquê de você não ter vindo ontem. É isso hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Clique aqui no joinha se você gostou e até uma próxima. Um grande abraço!